Ninguém quer saber mais de amar O amor acabou, só a mãe é a coroa Fica aí de boa, faz o que quiser fazer Bebê, que se exploda A noite toda, eu e você Esquece quem te fez sofrer, vamos arrer Rebola aí pro maloqueiro Crer que você é o poder É o poder Oh, bebê, eu sei que você não chegou a ver O tempo que eu não tinha nem o que comer Agora tudo nós podemos escolher Bebê, vou perguntar pra você Será que você ia me desmerecer Será que você ia tá comigo no rolê Diversas situações que faz eu entender Não posso me apegar, vou cantar, vou dizer É que são várias propostas Se gosta, encosta Desfruta, disputa O coração do maloca Tem várias propostas Se gosta, encosta Desfruta, disputa O coração do maloca Ninguém quer saber mais de amar O amor acabou, só na minha coroa Fica aí de boa Faz o que quiser fazer Bebê, que se explora Oh, oh A noite toda, eu e você Esquece quem te fez sofrer, vamos arrer Rebola aí pro maloqueiro Crer que você é o poder É o poder Oh, bebê, eu sei que você não chegou a ver O tempo que eu não tinha nem o que comer Agora tudo nós podemos escolher Bebê, vou perguntar pra você Será que você ia me desmerecer? Será que você ia tá comigo no rolê Diversas situações que faz eu entender Não posso me apegar, vou cantar, vou dizer É que são várias propostas Se gosta, encosta Desfruta, disputa O coração do maloca Tem várias propostas Se gosta, encosta Desfruta, disputa O coração do maloca DJ Boy DJ Boy Nossa visão Uh, essa visão Uh, essa visão Uh, uh Uh, uh O coração do maloca Bruta, puta Ai, ai, ai O coração do maloca Ah, 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 ah